A Pesca do Bacalhau à Linha A Pesca do Bacalhau à Linha fez a sua última viagem aos bancos. Novos e modernos processos de pesca apareceram, substituindo gradualmente a pesca à linha, cujas condições de habitabilidade pouco superavam a sobrevivência. Desde há 18 anos que esta epopeia tem vindo a ser lentamente esquecida, existindo agora apenas na memória daqueles que dela fizeram parte. O Museu Marítimo e Regional de Ilhavo pretendeu contribuir com algo para lembrar e dignificar mais essa faina. Foi com esforço e determinação que ergueu a Faina Maior, uma exposição que retrata alguns dos setores de bordo dos navios e cenas do cotidiano da faina. Ilhavo Vivo não podia deixar de registrar este importante acontecimento. A quando da inauguração da exposição Faina Maior, foi exibido o filme-suporte desta exposição. Tal foi o número de pedidos, Ilhavo Vivo decidiu editar um número especial dedicado a todos quantos participaram nesta Faina Maior. Esta é apenas a primeira parte das duas em que o filme está dividido. A segunda, sobre a exposição propriamente dita, será editada dentro de alguns meses, com a finalidade de despertar a curiosidade a todas as pessoas que ainda a não visitaram. Antes de mais, endereçamos um convite geral em nome do museu para todos aqueles que nos veem. Visitem a exposição, visitem a Faina Maior, pois vale bem a pena. Ela é a razão de existência do filme que vão ver a seguir. A CIDADE NO BRASIL 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 O bacalhau sempre foi muito cobiçado. Negócio importante em Portugal. Desde tempos imemoriais que os portugueses se dedicam à sua pesca. Diz-se que mesmo antes de Colombo se aventurar na descoberta das Américas, já os lusitanos se faziam ao Atlântico em busca do pessoal de peixe. Hoje em dia, as condições que os pescadores dispõem não são perfeitas. No entanto, se as compararmos com as que dispunham há 60 anos, encontramos tantas diferenças que podemos classificar de abismal a evolução entretanto corrida. Uma viagem de um lugre às águas geladas do Ártico para pescar e trazer o fiel amigo será hoje considerada desumana para todos quantos nela embarcavam. Não nos apelidem de antiprogressistas ou dos humanos ou não nos acusem de embalsar o sofrimento dos outros. Quer queiramos, quer não, a pesca do bacalhau à linha foi uma arte. Façam-la perdurar como um exemplo de coragem, ousadia, bravura e valentia. Todos os anos, no fim do inverno, toda a frota se aprontava. Cerca de 3 mil homens e 40 valeiros levantavam o ferro em demanda dos mares da Terra Nova. Tinham de carregar mantimentos para pelo menos seis meses, sal para conservar o peixe até o regresso e deviam levar consigo uma boa dose de pé em Deus, pois os perigos que os esperavam espreitavam a todo momento. Em que pensavam os marinheiros quando ouviam o mar dez metros acima deles? Ou quando um belo iceberg fazia um barco ir a pique com uma simples passagem pelo casco? Ou quando a guerra abalava a frota branca? Todos se dedicavam o melhor que podiam e sabiam ao seu trabalho. Quanto mais depressa carregassem o navio, mais depressa estariam de volta à família que os esperava ansiosamente. Sempre que as condições de tempo e de mar o permitiam, o capitão dava a ordem e os pescadores saíam nos dores enfrentando o implacável o oceano. É um ser à parte, o pescador. Sobretudo aquele que se entrega a fundo ao seu trabalho. Disposto a jogar a vida para encher o dório de peixe duas ou três vezes por dia. Depois de iscado o aparelho, centenas de anzóis esperava ansiosamente que cada um deles trouxesse um bacalhau. E enquanto esperava, tentava apanhar mais alguns exemplares com as agalhas. Quantos mais apanhasse, maior era o seu rendimento e maior era a sua contribuição para que o tão esperado dia de regresso não demorasse muito a chegar. Compreende-se o risco que havia em que tudo isto se transformasse num emaranhado desesperante. Mas os pescadores tinham maravilhosa prática daquela espécie de trabalho. Em movimentos destros, dos pulsos vigorosos, cada um deles conseguia pôr a claro centenas de anzóis num instante. A dureza desta vida era tanta que chegava ao ponto de ser o corpo a dizer chega! Cansasse o extremo se o bom tempo se prolongasse. espera a mostiante se a brisa não deixasse pescar. Marinheiros, oficiais, cozinheiros, pescadores, moças do convés, todos os tripulantes destes frágeis voleiros foram heróis de várias gerações e do país inteiro. Que ao menos os seus filhos os possam recordar. A ideia desta exposição nasceu com a projeção do documentário à glória desta feina em novembro de 89. Pensou-se apetechar melhor o Museu de Ilha no que respeita à pesca de bacalhau álbum. O sonho tornou-se realidade e para além do Dóris já existente criou-se uma pilha de Dóris, a Gaiuta, a Amorada, o Algoe, a Zona da Escala, o Porão, o Beliche, o Rancho, a Cozinha e o Salão dos Oficiais. A Faina Maior pretende ser uma exposição inovadora e uma experiência museológica inédita no país. Quando os descobrimentos são tão falados e comemorados a pesca de bacalhau à linha não pode ficar no esquecimento por tão arriscada, árdua, penosa e real que foi. Transmitir esta experiência aos mais jovens é um dos grandes objetivos. Para saber quem somos devemos saber de onde viemos. A Faina Maior que o Museu de Ilha Guirgueu durante os meses de outubro e novembro já vem sendo preparada há dois anos. Percorreram-se todos os centros piscatórios que armavam navios para a pesca do bacalhau à linha. Do recheio da exposição fazem parte de objetos vindos de todos estes centros. Mas o que lhe dá mais vida e valor é a reconstrução de setores de bordo dos navios da nossa frota em tamanho natural. Encarregado da construção de gaiuta, do boliche, do alvoi e da morada, o capitão Francisco Marques supervisionou, ainda com a ajuda do senhor Fernando Conte, a construção da cozinha, do salão, do quete e do porão. O capitão Francisco Marques foi sempre uma fonte inesgotável de informações e saberes, incansável no empenhamento e dedicação. O seu trabalho não tem preço. Ao contrário do que se possa supor, a montagem desta exposição não se limitou ao seu recinto. Foram reavivadas um sem número de atividades que há largos anos já ninguém executava. O museu teve a oportunidade única de registrar acontecimentos que não se voltarão a repetir nunca mais. velhos sinais e marcas que há muito já não viam a luz do dia tornavam a ser utilizado. pontos de referência de gestos que o templo abandonou. É este um conjunto de imagens que o museu pôde registrar. Imagens que são parte da própria exposição, pois que aqui se vê como se pôs esta de pé. já desde março o capitão Francisco Marques trabalhava. Durante o verão instalou-se na Costa Nova onde reservou um compartimento da sua casa para estaleiro naval. Aqui construiu um alvoi e a morada. o alvoi é uma construção em forma de paralelo pípedo que serve de clarabói à zona dos salões oficiais na popa do navio. Também aqui foi feita a morada que na exposição se encontra a estibordo do Mastro da Ré. Tenho em mãos o alvoi que ficará completo com uma tampa superior dividida em duas metades os vidros os vidros exteriores e as grades de ferro exteriores e continuo ainda com a morada a falta à parte exterior o alta trato e o talabardão. Passado o tempo do verão não passou o tempo do trabalho agora em Ilhavo no seu pátio o capitão Francisco trabalha na construção do beliche de três andares uma imitação à risca dos que havia nos ranchos dos lugres mais antigos como o hortense. do Mastro do Mastro do Mastro Estou entretido na construção do boliche de três andares que se usavam nos boletos mais antigos, faltando neste momento os forros, longitudinal, transversal e vertical, e a construção das locas que já estão em andamento. Enquanto isso, já o senhor Manuel Pinto, na malhada, começava a talhar a vela do triângulo. Depois de ter o talho, ou seja, o desenho da vela, no chão, estendo o pano, fixa-o, risca e talha a vela. E o talho da vela do triângulo, agora eu ponho o pano para fazer o talho da vela. E foi na manhã de 7 de outubro que os contramestres Francisco Ramos, José Malaquias de Oliveira e Manuel Salgado Mendes, juntamente com alguns alunos do For Pescas, pegaram em velas do Hortense, abriram-nas e verificaram se estavam em bom estado. De seguida, tiraram-lhes as medidas para catalogar. São panos que já enfrentaram as agruras do tempo e das tempestades. Viveram, sofreram, foram desgastados e esforçados. Hoje fazem parte do acervo do museu. A faena maior tem a ré, o mastro e a retranca com a vela enrolada. Hoje em dia, substituídas pelos plásticos, as roupas de pano cru aliado já não se faziam há muito. Para que os marinheiros gostassem delas, nem era preciso serem mais quentes que as de agora. E mais acolhedoras também. Bastava o carinho com o que são feitas. A dona Fernanda Marques trata de tudo. Talha, passa a ferro, cose. Esta é a forma que é pespontada. Leva às casas. Aqui leva uma tirinha para pregar os botões onde assenta. Que é o casaco. Que em tempos fiz para os meus pais e os meus irmãos, que se dedicaram muito à peste. Entretanto, a dona Fernanda Marques já cozeu e aplicou as forras na vela que antes foi talhada. Está pronta a entralhar a operação que o senhor Manuel Pinto faz cá fora. Serve-se de um posto de eletricidade que está colocado à distância ideal do seu portão. Aí prende uma linha esticada, que é o entralho da vela. Música 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 Na empresa Teste e Cunhas, as velas têm de ser preparadas e oleadas para as tornar mais resistentes. No museu não faz vento, mas no Ártico fazia e tempestade. E pensar que a vela era o melhor meio de propulsão de um barquito pouco maior que uma casca de nós que enfrentava o poderoso Oceano Atlântico, onde já foram ao fundo navios 80 vezes maiores. O Dóre é uma embarcação de madeira com o tabuado lateral sobreposto. Tem cerca de 5 metros de comprimento. Música Música Ali vão ficar umas duas semanas a secar. Se fosse ao ar livre, secavam mais depressa. Música 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 Poucos dias depois, é a altura de dar óleo nas roupas que a Dona Fernanda Marques deixou prontas. O Sr. Manuel Pinto encarrega-se disso. É trabalho que ele já não fazia há muitos anos, mas não é coisa que se esqueça. Música Música Os setores de bordo foram construídos pelo capitão Francisco Marques por forma a poderem ser desmontados. Tornam-se assim facilmente transportáveis. A Gaiuta já esperava algum tempo no museu para ser montada. O capitão Francisco orienta os trabalhos dos Srs. Fernando Conde e João Barreirinha. Música Música Também o beliche já cá estava prontinho. Vai agora ser montado. É preciso mais gente do que na Gaiuta, pois as peças são maiores e mais pesadas. Parecem pequenos os beliches. Mesmo assim, durante a faina, dormiam dois homens em cada beliche, estando estes, hora de quarto em cima, hora de quarto em baixo, desencontrando as suas horas de descanso. Música A montagem do quete não é tão simples como parece. Não é uma peça única e fica exposta ao tempo dos navios. Há que cuidar bem das junções das tábuas para que fiquem resistentes, capazes de suportar ondas do mar ensurriada. Na exposição, é de reparar nas cozeduras. O Sr. Francisco Ramos dá um nó e o Sr. Manuel Rupio bate com o maço. Música De 21 a 25 de Outubro, decorreu em Aveiro, em Escomar, organizada pela FIU. A Câmara de Ilhavo e o Museu estiveram presentes. Apresentaram, talvez, o mais bonito stand de toda a feira. Esteve lá a cozinha de bordo, tal como se encontra montada na feina maior. Música Entretanto, o museu ia sendo modificado. O azul, de cor de mar, é um fundo que faz contrastar muito mais tudo o que está à sua frente. O resto do chão fica com um ar diferente do que é. mais marinho. Música Na sala da ria do museu, está ao outro lado da feina maior. O que ninguém vê. Não deixa de ser bonito. Alguma desordem, algo doméstico. Na biblioteca, a dona Rosário continua o seu trabalho. Hoje, procura nos jornais referências à exposição. Tem ao lado, aparados, inertes, aqueles que representam os heróis de toda a hipopeia, os homens, substituídos aqui por manequins trajados a rigor. A cozinha da Esco-o-Mar vai ser definitivamente montada. Toda a gente é precisa. É um trabalho de força e precisão. É um trabalho de força e precisão. Ao mesmo tempo, o capitão Francisco Marques orienta. A dona Fernanda Pinho trabalha nos colchões para os boliches. São cheios com palha. Não são muito confortáveis, mas quem é que, a bordo de um lugre, podia ligar ao conforto. Estou a fazer colchões para os boliches, estou mesmo a terminar. Só me falta arrematar e pregar as fitinhas que se pregavam antigamente. Ao mesmo tempo, no museu, a dona Maria Júlia e a dona Emília estão a arrear peças. É a altura de colocar ferragens no masto, uma operação como tantas outras, quando já não falta muito para a inauguração. Passados alguns dias, o capitão Francisco e o senhor Francisco Ramos forram um cabo de aço, o ouvem, com o merlinho. É um trabalho minucioso, como a maior parte dos executados para a faena maior, feito com esforço e dedicação. Imagens que não se repetem para ver e não esquecer. Os Dóris saem da empresa Teste e Cunhas. O senhor Zagal os chefia às operações. Certifica-se que corre tudo bem. São transportados da carrinha até ao museu. Não podiam ficar esquecidos os ramos de flores em papel que a dona Jorgelina Vaz sabe tão bem fazer. Bonitas réplicas das flores autênticas. É uma arte em vias da extinção. Os ramos que aqui estão representam a banqueta e os senhores dos navegantes. Porque há muitos anos, pá, é uns 100 ou mais, menos não. Não havia flores como a laral de estufa, não é? E então as mordomas no inverno viam-se atrapalhadas e mandavam fazer a banqueta para pôr no altar. O senhor Jesus de Navegantes é uma referência sempre que se fala em ilhavenses, homens do mar. A ele se encomendavam e prometiam ex-votos. Podem encontrar-se belos exemplares na faina maior. Temos cozinha, cama e leme. Já podemos navegar. Faltam poucos dias para estar tudo pronto. A azáfama que se vive no museu é o pronúncio de que a inauguração da faina maior está perto. É nosso desejo que esta exposição seja uma homenagem viva àqueles que quase nunca passaram um verão em casa e raramente assistiram ao nascimento dos seus filhos. Que consiga dignificar e elevar bem alto o espírito dos ilhavenses e portugueses em geral. O museu pretende, sobretudo, mostrar aos jovens o que foi a vida dos seus antepassados. O museu pretende, onde é a vida dos seus filhos? O museu pretende, sobretudo, o que é vivido nas mãos de singer Amém. Amém.